Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. E o momento que eu e muitos noveleiros estavam esperando finalmente chegou. Mulheres Apaixonadas, esse grande novelão de Manuel Carlos, vai voltar no Canal Viva a partir do dia 24 de agosto. E a gente decidiu listar aqui cinco motivos para você não perder de jeito nenhum essa reprise. No ar, mais um campeão de audiência. É isso aí gente, Mulheres Apaixonadas, esse grande sucesso que arrematou corações na primeira exibição em 2003, na reprise do Vai Praver de Novo em 2008, depois de muito tempo, vai estar sendo exibida agora no Canal Viva, substituindo a reprise atual de O Clone. E dentre tantos motivos para não perder de jeito nenhum essa reprise desse novelão de Manuel Carlos, que eu sou suspeito para falar porque é a minha novela preferida. Eu estou assim, contando os dias para chegar logo dia 24 de agosto. Enfim, dentre tantos motivos, eu e o Fatialo listamos aqui cinco para vocês não perderem de jeito nenhum essa reprise. Começando pelo primeiro motivo, que é porque Mulheres Apaixonadas, assim como as outras novelas do Manuel Carlos, elas são tramas cotidianas. São batizadas até de poéticas do cotidiano ou crônicas urbanas. Isso se deve pela atualidade que a trama se mantinha ao discutir fatos que estavam em alta naquele momento de 2003 ou no cotidiano das pessoas naquela época. Para se ter uma ideia, muitas daquelas cenas que apareciam os personagens lendo jornal ou discutindo lá na calçada do Leblon ou na praia algum fato que aconteceu no Rio de Janeiro ou no Brasil, algumas dessas notícias que apareciam na novela tinham sido noticiadas momentos antes no Jornal Nacional ou um dia antes no Jornal Nacional. Então, assim, Mulheres Apaixonadas tinha essa vantagem de sempre estar ali alinhada com a realidade, com a atualidade. Além do fato de que muitas das cenas, principalmente dessas cenas em questão, que abordavam fatos que aconteciam naquele momento de 2003, elas eram gravadas no mesmo dia em que iam ao ar para o restante do público. Para vocês terem uma noção, o último capítulo de Mulheres Apaixonadas foi finalizado, editado, enfim, foi concluído duas horas antes dele ir ao ar para o resto do Brasil. Então, para vocês verem que o Manuel Carlos e toda a equipe da novela prezavam por Mulheres Apaixonadas sempre estar ali alinhado com a realidade. Algo que contribuía bastante para Mulheres Apaixonadas seguir aí como uma novela realista é que a novela não possuía uma cidade cenográfica. Nas próprias palavras do Ricardo Washington, que era o diretor-geral da novela, ele dizia que eles não precisavam de uma cidade cenográfica porque eles já possuíam uma cidade de verdade, que era o Rio de Janeiro, mais especificamente o bairro do Leblon. Então, Mulheres Apaixonadas só contavam com sets de gravação para ilustrar a intimidade dos personagens. Então, assim, sets para ter o quarto dos personagens, a casa, o apartamento e também algumas salas de aula da Escola Ribeiro Alves, que é a escola da história de Mulheres Apaixonadas. E o restante das cenas eram todas gravadas nas ruas do Rio de Janeiro. E quando a gente fala que Mulheres Apaixonadas é uma crônica urbana, uma novela mega realista, não tem como não citar os merchan sociais. Ou, como é dito nos dias de hoje, os serviços sociais que a novela prestou lá em 2003 e que muitos deles cabem para os dias de hoje. Como não reverenciar a questão da violência contra a mulher, que foi retratada através da personagem Raquel, interpretada brilhantemente pela Helena Ranaldi, e pelo marido escroto agressor Marcos, interpretado também brilhantemente pelo Dan Stubach. A trama da Raquel, que era violentada pelo marido Marcos, contribuiu bastante para o aumento de denúncias de mulheres que eram violentadas pelos seus maridos, pelos seus namorados. Inclusive, o capítulo em que a Raquel vai até a delegacia para fazer a denúncia contra o Marcos, após a exibição do capítulo, segundo dados da reportagem da Folha de São Paulo, lá de 2003, o aumento de denúncia de mulheres que foram denunciar os seus agressores aumentou 40% após a exibição daquele capítulo, que inclusive mostrou a fachada da delegacia de proteção à mulher. E essa cena, toda essa cena, essa sequência, que a Raquel vai, faz a denúncia, realiza o corpo de delito e tudo mais, e ouve os esclarecimentos da delegada, foi escrita pelo Manuel Carlos e obteve o auxílio da então delegada titular, Catarina Noble, que ajudou o Manuel Carlos com todo o trâmite aí que as mulheres enfrentavam para realizar a denúncia contra os seus agressores. E foi a cena da Raquel que seguiu à risca aquele protocolo que até então era feito na época. Então, além da violência doméstica, também foi retratada a homossexualidade através da Clara e da Rafaela, o alcoolismo através da professora Santana, que inclusive aumentou o número de pessoas que foram procurar ajuda no Alcoólicos Anônimos, e também abordou a violência urbana, que até hoje está em alta aí no Brasil inteiro, e principalmente no Rio de Janeiro, através da cena em que o Theo e a Fernanda é baleado no Leblon. E semanas depois, mais especificamente, no dia 14 de setembro de 2003, aconteceu o Movimento Brasil Sem Armas, onde praticamente toda a população do Rio de Janeiro foi às ruas protestar contra a violência urbana, que estava praticamente tomando conta da cidade inteira naquela época, e que infelizmente isso cabe para os dias de hoje. Então, a novela apresentou o Movimento Brasil Sem Armas, na verdade foi o movimento real, o Brasil Sem Armas, simplesmente o elenco todo da novela foi e protestou junto com as pessoas da cidade, e essas cenas foram exibidas no capítulo do dia seguinte. E pegando essa linha de que Mulheres Apaixonadas é uma trama mega realista, que abordou várias causas sociais, que misturou ficção e realidade, vamos para o terceiro motivo para acompanhar essa reprise, e relembrar a popularidade, o sucesso e a repercussão que Mulheres Apaixonadas obteve lá em 2003. A gente sabe que para uma novela ganhar as capas de revistas importantes, como a Época, principalmente a Veja, é muito difícil, tem que ser uma novela mega importante. E isso aconteceu com Mulheres Apaixonadas, que ela ilustrou uma das capas da revista Veja, lá naquele ano de 2003, onde a revista, a reportagem da revista, ressaltava a importância teledramatúrgica e social que Mulheres Apaixonadas estava conseguindo alavancar naquele ano de 2003. E o sucesso de Mulheres Apaixonadas chegou a ser tanto, que em junho de 2003, ela chegou a ser tema de reportagem da revista norte-americana Newsweek. Então assim, é sucesso aqui no Brasil, sucesso no exterior, tema de reportagem de revista norte-americana, enfim gente, novelão faz assim mesmo. O quarto motivo para a gente não perder de jeito nenhum essa reprise de Mulheres Apaixonadas no Canal Viva, é porque vamos ter a chance de poder rever as cenas antológicas dessa novela, que a gente sabe que não foram poucas. Como não lembrar, né, as cenas que a Raquel sofria a agressão do Marcos de Raquete, que, assim, são cenas fortíssimas, mas que entraram para a história. Os surtos da Heloísa, que era interpretada pela Julia Gunn, que tinha um amor mega compulsivo pelo Sérgio, o marido dela, que era interpretado pelo Marcelo Antonin, então assim, eram surtos épicos. O texto que o Manuel Carlos dava para a personagem da Heloísa era, assim, texto, assim, muito forte. Tanto que foi abordado na novela, né, o Mulheres Que Amam Demais Anônimas, onde a Heloísa começa a frequentar as sessões do Mada, né, e daí mostra depoimentos de mulheres reais, né, que não conseguem lidar com esse amor compulsivo que elas obtiam pelos seus maridos ou pelos seus parceiros. E é claro, gente, a gente está falando de cenas antológicas, não tem como não relembrar a cena do tiroteio, que eu já falei aqui nesse vídeo, mas a cena que o Theo e a Fernanda são baleados no Leblon, em meio ao caos da violência urbana que estava tomando conta do Rio de Janeiro. Inclusive, uma curiosidade de bastidor, o então prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, ele hesitou por alguns dias, mas acabou autorizando a gravação da cena, que contou com uma mega produção, envolvendo cerca de 400 profissionais, mais de 120 carros, cinco câmeras, uma delas uma câmera panorâmica, e mais de 500 tiros de festim. E foram dias e dias de gravação, e o resultado final a gente viu, vai poder rever e se emocionar de novo com essa cena que se tornou uma das mais importantes da história da telegramaturgia brasileira, com certeza. E o quinto motivo, por último, mas não menos importante, é o básico, o principal, que é a história da novela, super envolvente, super amarrada, os personagens marcantes que entraram para a história. Então a gente vai poder aí rever Helena, Théo, Fernanda, Salete, relembrando Bruna Macerzini aí, em sua grande estreia. Tem aí também Eloísa, Loucona, Estela, Padre Pedro, Cláudio, Edviges, Lorena, uma mulher super bem resolvida, interpretada pela Suzana Vieira, que se apaixona por um garotão mais novo. A Dóris, a peste da Dóris, que maltratava os avós sem dó nem piedade, como não lembrar dessa peste da Dóris. O casal Clara e Rafaela, que foi o primeiro casal lésbico bem aceito na história da telegramaturgia brasileira. Enfim, gente, uma infinidade de personagens marcantes numa história super envolvente, super emocionante, daquele estilo Manuel Carlos que a gente conhece e ama. E também um bônus, né, gente, um motivo bônus para acompanhar essa reprise é um motivo que rendeu até um vídeo particular aqui no canal, que é a trilha sonora. A gente fez recentemente o vídeo sobre as trilhas sonoras mais populares de novela e foi disparado, foi unanimidade, todo mundo listou a trilha de mulheres apaixonadas como a trilha mais popular de novela de todos os tempos. Então a gente vai poder aí se emocionar de novo, se encantar de novo com a trilha sonora, cantarolar os temas musicais e rever as cenas ontológicas, relembrar a repercussão, o frisson que foi essa novela lá em 2003, as causas sociais, os temas polêmicos, enfim, gente, um universo fascinante, um universo incrível de Manuel Carlos que vai estar de volta nas telinhas a partir do dia 24 de agosto, às 11 da noite, com reprise no dia seguinte, uma e meia da tarde, no Canal Viva. E agora eu quero saber de vocês, qual é o motivo que faz vocês ficarem mais ansiosos para a volta de mulheres apaixonadas? O que vocês mais lembram com mais carinho, o que mais te marcou de mulheres apaixonadas? Comentem aqui embaixo e aquele recado de sempre, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece na TV brasileira e também aqui no Rede Rafa. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri